Falando ainda em segurança pública, gente, neste ano, Três Lagoas registrou 18 casos de homicídio. Destes, quatro ainda não foram elucidados, ainda estão sob investigação da Polícia Civil. Mais detalhes agora na reportagem do Isael Espíndola. O ano de 2022 vai chegando ao fim com dado negativo para Três Lagoas. Os casos de homicídio na cidade estão alto, 18 assassinatos. Número próximo ao que a Polícia Civil registrou em 2021, 19 homicídios. No balanço deste ano, 14 assassinatos foram solucionados, segundo a Polícia Civil. Quatro casos ainda estão sem respostas, como explica o delegado regional de Três Lagoas. São 14 esclarecidos graças também ao empenho das forças policiais, tanto a Polícia Civil, através do SIG e das unidades policiais, da Polícia Militar. A gente percebeu que cresceu um pouco o número, mas também a cidade vem crescendo. E atrás desse crescimento também vêm as mazelas. Tanto o SIG quanto as delegacias estão empenhadas. A gente acredita que a maioria vai ser esclarecida ainda. O caso de homicídio que ainda segue sob investigação aconteceu no dia 25 de setembro, quando o corpo de um homem foi despejado aqui, na rodovia, na saída para a Brasilândia. Os quatro casos de homicídio ganharam repercussão na cidade pela crueldade. No dia 15 de setembro, Carlos Augusto Machado, de 32 anos, foi encontrado às margens da BR-158, sentido Brasilândia. O corpo foi encontrado com as mãos e pés amarrados. Os peritos identificaram ainda duas perfurações na cabeça realizadas por disparo de arma de fogo. No dia 24 de setembro, o corpo de Pablo Cristian Zambuja Queiroz, de 30 anos, foi encontrado na região da cascalheira. As mãos estavam amarradas e o corpo parcialmente carbonizado. No dia seguinte, 25 de setembro, Elias Ribeiro, de 29 anos, foi encontrado na mesma região e com as mesmas características de violência. Corpo parcialmente carbonizado e com perfurações. A vítima estava desaparecida desde o dia 22 de setembro de 2022. A última morte foi de Vinícius Cordeiro, vulgo Zago, de 28 anos, assassinado a tiros no dia 12 de novembro, nos fundos de uma residência no Novo Oeste. A vítima tinha passagens policiais, um velho conhecido dos meios criminais. Ele foi morto com 15 tiros por três suspeitos encapuzados que estavam em uma moto. Depois do crime, eles surgiram do local e até o momento não foram identificados. Crimes violentos, mortes que estão associadas ao consumo excessivo de álcool e algumas delas ao tráfico de drogas. A maioria é isso, né? Muitas vezes também temos aí a desavença no comércio de entorpecente, aquele desacerto comercial entre o traficante e o usuário, aquele desacordo deles, que acaba também gerando o homicídio. Obrigado! Obrigado.